Ok, estamos de volta. Abraçando a você, meu irmão da Boca do Rio. Atenção, hein? Aconteceu um acidente aqui ontem. Eu quero mostrar isso pra quem tá em casa. Um carro invadiu um restaurante aqui no bairro da Boca do Rio. Vamos ver, vamos ver. O prejuízo foi grande. Eletrodomésticos ficaram destruídos. Tudo aconteceu quando a motorista tentava sair do estacionamento desse supermercado, que fica do outro lado da rua. Essas imagens, feitas por um cinegrafista amador, mostram o local logo depois do acidente. A mulher que dirigiu o veículo disse que desmaiou na direção. O carro, descontrolado, subiu a calçada e bateu na entrada do estabelecimento. O veículo que teve a parte da frente danificada foi retirado do local por um guincho. Com o acidente, duas pessoas ficaram feridas. A dona do comércio, que estava do lado de dentro, cozinhando, e o irmão dela, que estava aqui fora, em pé, encostado no balcão. Clodoaldo ficou preso entre as ferragens do carro e o estabelecimento, e precisou de ajuda para conseguir sair. Ele teve ferimentos na perna e no pé. Gritei para os meninos, para o pessoal que estava aqui, os amigos, puxa o carro, puxa o carro, que minhas pernas estão presas, vai quebrar a minha perna. Aí foi que o pessoal da sapataria, os amigos vizinhos, puxaram o carro, foi que soltou a minha perna, aí me seguraram e me tiraram do local, porque já estava cheio de vidro o local que quebrou a vitrine. Com a perna inchada e o vestido rasgado, a dona do restaurante ainda não acredita que escapou com vida. Bom, Alô, eu pensei que eu morri, viu? Mas eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Nasceu mesmo, hein? Ô, Adelson, eu quero ouvir o povo. Cadê você, Adelson? Ok, Varela, mais uma vez, com o povo aqui da Boca do Rio. A senhora veio aqui por quê, senhora? Como é o seu nome? Célia. Dona Célia, está com uma foto aqui. Que foto é essa, dona Célia? Duas casas da minha mãe, que está na justiça, sabe? E nela mora Erineuza Araújo de Oliveira, há 18 anos de favor, nunca pagou aluguel. Essa casa está na justiça? E a gente está aguardando a decisão da justiça, mas ela não quer aguardar, ela está querendo bater laje contra a vontade da gente. Então quem está morando na casa não paga e quer bater laje, é isso? Bater laje, está lá enchendo tudo de material para bater laje. Agora, Adelson, ao que Varelão? Em que vara está? No Fórum Rui Barbosa? Vara Cível? No Fórum Rui Barbosa. No Fórum Rui Barbosa, numa vara Cível. Quem é a proprietária do imóvel, minha senhora? É minha mãe, Félis Bela Maria de Souza. Repete o nome dela. Félis Bela Maria de Souza. Félis Bela Maria de Souza, ok. Cadê você, Guilherme, agora? Quero ouvir o Guilherme Santos. Cadê você, Guilherme? Vamos nessa, Varela. Vamos nessa, Varela, mais uma vez, resistindo à presença do Tribunal de Justiça. E, doutor Guilherme, quantos atendimentos até agora? Aproximadamente 100 atendimentos. Estamos aqui, mais uma vez, praticando cidadania. Parabéns, Tribunal de Justiça. Parabéns, Sérgio Itapuã. Varela, eu gostaria de chamar a população. Vamos realizar duas semanas de conciliação a partir de 21 de novembro a 2 de dezembro. Vocês que têm algum processo, querem conciliar, procuram a gente, falem com o seu advogado. Pronto, muito obrigado pela participação. Registramos também a presença do Ministério Público, que orientou principalmente a população sobre paternidade e registro civil. O PROCON, orientando a defesa do consumidor, com registro de mais de 150 atendimentos. E, mais uma vez, o nosso parceiro da APVIDA. APVIDA com o doutor Antônio Trindade. Chega um pouquinho para o lado de cá para a gente mostrar a moçada trabalhando, atendendo a população. Qual o atendimento que está sendo feito agora, doutor? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Nós estamos fazendo medidas de glicemia, pressão arterial, índice de massa corpórea, enfim, dando todo esse apoio aí na área de saúde. Agora fala sobre a grande importância da existência da APVIDA para a população. Isso, a APVIDA sabe que é o maior plano da operadora de saúde do Norte e Nordeste. Vem para a Bahia, vem aqui para Salvador para ser líder de mercado. E isso pode esperar que dentro de pouco tempo vai estar acontecendo. Agora, é claro, Varela, além dessa grande participação da APVIDA desse parceiro, nós temos mais parceiros também aqui. Corre aqui, Júnior! Sebo na canela, correndo, correndinho. O Júnior não esperava por essa. Nós temos a presença da Prevencar com 180 atendimentos, medindo principalmente pressão arterial e o doutor Zister cuidando da beleza dos dentes da população daqui da Boca do Rio Varela. Valeu, Guilherme. Falar em pressão, você vai ter que tirar a pressão do povo agora, porque o palco vai ferver, hein? Atenção! Eu vou até sair daqui, porque vai cair assim, vai desabar, hein? Eu quero trazer no palco agora essa figura maravilhosa, Ragatoni! E aí, Boca do Rio! É assim que ela gosta. E é o suílio do Raga, viu? Gatinha! Dessa é sua hora, deixa de besteira, vem ficar com medo, a noite é toda... E a gente! Você tá querendo, sei o que quer fazer, a noite é uma criança, agora é só... Você, 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 você Quem é boca do rio faz barulho nesse azul. Usa essa sensualidade dentro de você. Vai, Delícia, vai. Vai, Delícia, vai. Vai, Delícia, vai. Vai, negão. Tardinha, peça a sua hora. Deixa de mexer. Papai fica com o perco. A noite é toda nossa. Sei que tá querendo. Sei que quer fazer. A noite é uma criança. Agora é só. A torcida do Bahia tá aí. Você, 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 você. Quem é Igreja quem é? Você, você, você. Você quer... Você, 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 . Olha a sininha, olha a sininha. Você which... Vai a boca do Rio! Você, 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 você... Você que... Você, você, você... Você, 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 você Meu sim Agora é só nós dois Deixa convencer Cola seu corpo meu Isso é sensual Fora do normal Relaxa, eu quero você Sei o que quer fazer Vem se envolver Agora sou eu e você Você quer Valeu, atenção agora que eu quero começar com esse cara aqui Isso Meu irmão, Deus me abençoe, parabéns Obrigado, viu A gente já se conhece há muitos anos Com certeza E a gente percebe o seu esforço, seu empenho, seu trabalho Sua dedicação na luta Tudo que você faz está dando certo Graças a Deus Você disse na entrevista Que ia trazer uma surpresa para esse povo aí Verdade, verdade A surpresa, a surpresa na verdade É uma novidade Não é uma novidade Na verdade Porque foi um fato que aconteceu Gravíssimo Nós, ó Escutem bem isso que é importantíssimo Nós anunciamos um evento Que era para ter acontecido Há um mês atrás Mais ou menos Há um mês, há quase dois meses Para você ter ideia Sim E esse evento não aconteceu Que foi na Cidade Baixa, em Piripiri Meu Deus do céu Logo aonde, hein Na minha tribo Na nossa tribo Na nossa tribo Tá vendo? Aí eu deixo explicar aqui rapidinho Só o que foi que aconteceu Para quem está nos assistindo agora Por conta da liberação E você é uma pessoa que mais sabe sobre isso Isso Por conta da liberação Não teve como acontecer o evento Por duas vezes E aí lutamos agora Com todo o esforço do mundo E conseguimos a liberação Eu quero Cadê, Negru, meu produtor? Me traz a liberação aqui Cadê? O documento Esse papel aqui Meu Deus do céu Que dificuldade Sem isso aqui Nada acontece É Mostra isso aqui Pelo amor de Deus Prefeitura Municipal de Salvador Alvará de autorização Dá para fazer uma música Isso aí Alvará de autorização Meu Deus do céu Que papelzinho difícil Agora a Ragatoni Dizendo ali para o povo Para contratar a banda A sua banda faz o que? Contratar a banda hoje É só ligar 7192023737 Que é o número de contato da gente hoje Do Ragatoni 92023737 É o contato da gente hoje Uma curiosidade Você torce pelo Bahia, é isso? Eu sou mais Bahia do que Vitória Ah, é o Bahia Cadê a do centro do Bahia, rapaz? E a do Vitória, cadê? Agora, você sabe qual é o mais importante disso tudo? Que com esse Alvará de autorização O evento vai acontecer Sabe quando, Varela? Amanhã Opa! Amanhã Na Praça da Revolução Isso Domingo A partir das 15 horas 3 horas da tarde Tá aqui o Alvará É de graça De liberação De graça pro povo Na Praça Na Praça da Revolução Na Praça de graça De graça Porque agora vai Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui Importante Nós estamos ao vivo A esse povo maravilhoso Da Boca do Rio O balanço geral Quando faz uma festa Não cobra ingresso, não Por exemplo Você vai pro Rock Hill Você paga Festival de Verão Você paga Com certeza Aqui é de graça E é na Praça Fui Agora é com você, meu Segura a peteca Vamos embora Guarda o Varela Guarda isso Pelo amor de Deus Eu vou guardar Rapaz Olha que onda retada Viagem na história Que rolou comigo Tava na rua Passei no bar Tomei uma gelada Com um amigo Não tinha nenhuma mulher Só o cara do bar O do churrasquinho E um brother Com o som ligado Normal, normal Se liga aí Então Veja porque minha avó Já dizia antes Só do que mal acompanhado Lá no barzinho Que eu tava O parceiro Chamou pra ir no posto do lado Tinha cerveja gelada Do whisky portado E mulher pra caralho Imagina a bagaceira Aí A sacanagem lá rolava Fiquei maluco Com tanta piriguete O som do ragaki rolava Uma subia Outra descia O pau com medo Comendo minha água Encontrei mais uns parceiros Torrei meu dinheiro E a hora passava Isso aí que é o barrilho Olha que onda da zorra Eu estava ali A cabeça em casa Vendo logo chegar Pra pegar minha negona Me dá minha porrada E aí Compadilho em quê? Pois é Se arrependimento Matasse parceiro Aqui eu nem estava falando Cinco horas da manhã Que viagem? Foi a hora que eu tava voltando Não tinha beijado ninguém Encostado em alguém Pego ninguém Apesar que eu estava no arém Ninguém me chama Pois que onda Quando eu chego em casa Cheio de energia Pra minha neguinha Pensando em fazer amor Na cama, na sala Ou até na cozinha Ela vem quebrando o pau Parece que isso Que eu tava com alegria Aí que me bate a revolta De volta no pojo Pra minha putaria Vamos pra gota Eu já volto Eu já volto Não me segure Volto sim Chamo os parceiros Eu já volto Eu já volto Eu já volto Eu estava comendo minha água Esse nego aqui é só seu E o ciúme aqui tá com nada Você sabe eu não penso em ninguém Os meus olhos são só pra você Mas confesso Me beijo na minha Se não volto pro poço Pra minha putaria A casa Eu já volto 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 E aí Quando eu chego em casa Cheio de energia Pra minha neguinha Pensando em fazer amor Na cama, na sala Ou até na cozinha Ela vem quebrando o pau Dizendo que eu tava Tira a camisa Tira a camisa Vai, 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 vai Todo mundo curtindo Swing virado de Salvador Alô, galera da 5 horas da manhã Tamo junto, tamo junto Alô, iguá, iguá, iguá Vai, 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 vai Legenda Adriana Zanotto